Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Então, eu estou preparando uma série de vídeos aí para vocês, tá? Como eu falei, eu vou fazer uma série de vídeos mostrando passo a passo de como construir uma bob do zero, tá? Nesse caso aqui eu vou montar uma bob pequena, tá? Uma caixinha pequena, vou montar com 269 apenas e eu estou pensando se eu vou fazer com CD player ou se eu vou fazer com uma plaquinha mp3, aquelas plaquinhas mp3 Aí eu vou mostrar para vocês um orçamento agora de quanto ficaria uma bob dessa, tá? Esse primeiro vídeo aqui vai ser de orçamento e de projeto, tá? Eu vou montar no papel um projeto para vocês de como tem que fazer medidas e tudo mais para estar mostrando para vocês como que inicia o projeto de uma bob Consequentemente eu vou fazer o orçamento, tá? Tudo no mercado livre, que eu acho que é o que compensa você estar fazendo pelo mercado livre realmente porque você vai comprando essas lojas de equipamento de som, sai um pouco mais caro, tá? Então eu prefiro o mercado livre que eu acho que é um valor melhor por ser um e-commerce, né? Não tem funcionário, vendedor e tal, essas coisas, então eu acho que sai mais barato e se você tentar comprar tudo de um vendedor só, você consegue muitas vezes frete gratuito ou você junta vários produtos de um vendedor só, coloca no carrinho e o frete relativamente sai mais barato do que você comprar de vários vendedores e você consegue um desconto, certo? Então vamos lá, esse projeto aqui eu vou montar com, como eu falei para vocês, ou uma placa MP3 ou um CD player Eu não vou falar marca aqui, na verdade eu vou falar porque vocês tem que saber qual é o melhor para ter um custo-benefício e uma qualidade melhor Esse é o intuito do vídeo, mostrar para vocês o melhor caminho a seguir na hora de montar o seu somzinho Um somzinho ou um somzão, aí vocês veem como vocês vão proceder, tá? Lembrando que o que eu vou passar, não importa se você vai fazer uma caixinha pequena ou uma caixinha grande A base é a mesma, tá? Aí vocês vão pegar essa base e aumentar, vai fazer uma coisa maior Então como eu falei, vocês podem comprar direto no mercado livre, que sai menos barato Esse vídeo eu vou colocar, esse projeto eu vou colocar ou uma placa MP3 ou um CD player, como eu falei, da Piner, tá? Não adianta vocês colocarem o CD player, que não vai ficar tão legal Tem que ser Piner, tá? Aí Piner, Piner, pra torcida nós aí Então tem que ser Piner, beleza? Não dá para ser outro O Piner tem uma qualidade de som muito superior Você tem várias regulagens, daí tem os top, né? Os golfinhos da vida e tal, que você consegue fazer mais coisas ainda Mas pode ser um Piner aí, mediano, um mais baratinho, que vai dar conta, beleza? Então começa por aí Os 69, eu já tenho eles comprado, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são eles É uns 69 da Bravox Assim, não é o My Top, mas já vai para a caixinha que eu vou fazer, vai ficar bem legal, beleza? Então vai ser os 69 da Bravox E a fonte que eu vou colocar é uma fonte chaveada de 30 amperes, beleza? Vou colocar uma fonte chaveada de 30 amperes Porque como é um projeto pequeno, eu não posso comprar Eu não quero, na verdade, comprar uma fonte automotiva de 30 amperes Porque vocês vão entender Uma fonte chaveada, ela vai me entregar basicamente a mesma coisa Que uma fonte automotiva vai me entregar Porém, num projeto pequeno O custo-benefício é muito maior na fonte chaveada Porque ela vai custar cerca de 80, 70 reais E a fonte automotiva vai custar 300 reais Entendeu? Então, para mim, nesse pequeno projeto É mais vantajoso comprar a fonte chaveada, beleza? De 30 amperes Já foi feito testes nela Vários testes aí você encontra no YouTube E vocês vão ver que realmente Ela entrega aí 90% do que é prometido 95% Então se eu vou fazer uma caixa Bob pequena Cara, é mais do que suficiente para mim Que eu vou colocar Eu estou vendo se eu vou colocar uma TS-400 Ou um módulo de 400 RMS da Stetson Aquele spraytinho pequenininho Então, para a ocupação de espaço vai ficar bem top Que vai diminuir a minha A ocupação de espaço na caixa, beleza? Então, sem mais delongas Eu vou passar aí para o orçamento Para vocês verem quanto que vai gastar Mais ou menos uma caixinha desse tamanho, beleza? Vamos lá então Fala galerinha, beleza? Então, chegando aqui na parte de De equipamentos aqui Vocês estão vendo aí Que tem CD player da Payne de R$200 Aí tem lógico que os mais caros Porém tem os intermediários Tem mais baratos Vocês vêem aí qual que vocês vão querer colocar Que aqui depende muito do que De quanto você tem no momento, entendeu? De quanto você tem de valores Os 69 que eu comprei São esses aqui Olha lá Esses aqui Então, é um 69 aí Bacana Para fazer uma caixinha dessa Dá um somzinho legal Ele tem 140 RMS Ou seja Cada alto-falante desse Tem 70 RMS Então, dá para a gente Desculpa, enrola aí galera Dá para fazer um somzinho legal Dá para fazer um somzinho bacana Então, estou pegando aqui agora O módulo que eu vou usar Olha lá É esse aqui Ele está R$200 Vocês podem comprar aí Qualquer vendedor Que tenha qualificação boa No mercado livre Ele está cerca de R$200 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 Deixa eu ver qual mais aqui R$207 Aqui no cantinho Qual mais Daria para a gente pegar Um de R$180 Mas o que eu penso Eu penso que O custo-benefício Não vai ser legal Por quê? Você vai pegar um R$180 Deixa eu ver Se eu acho um aqui O valor do R$180 RMS R$280 Na verdade Desculpa R$280 Ele é muito pequeno Relacionado com o de R$400 Então, ao invés de você pegar Um módulo Aquele aqui Está vendo? R$280 RMS Dividido em 4 canais R$189 Beleza? Aí você pega O de R$400 4 canal Olha lá Está R$200 Então, eu penso assim É mais fácil Comprar um de R$200 Um de R$400 Um de R$400 Que você vai pagar R$200 Do que você comprar um de R$280 E pagar R$189 A diferença é muito pouca Então, compensa mais você ganhar R$120 R$200 RMS De R$200 A mais No seu módulo Certo? Vou pegar aqui no meu carrinho A fonte que eu vou utilizar Vou utilizar Essa fonte aqui Como eu falei Ela está R$76 Tá? É uma fonte chaveada 12 volts 30 amperes Beleza? Então Comprem dessa fonte aqui Se caso vocês forem Fazer um projeto Desse tamanho Porque é uma fonte que vai Te dar aí Uma boa Uma boa autonomia De energia Tá? É uma fonte que vai te ajudar Pra caramba Aí na hora de fazer Esse projetinho Beleza? É... O que mais falta mostrar pra vocês? Ah, fiação Eu vou mostrar pra vocês Na hora do projeto Qualquer detalhinha Eu vou mostrar pra vocês Na hora do projeto Esse vídeo aqui É mais pra mostrar Orçamentos Tá? Do que eu vou utilizar Que seria O CD Player Seria o 69 E a fonte Agora eu vou mostrar pra vocês A plaquinha MP3 Que o pessoal tanto fala aí Ela tem Bluetooth Cabo P2 Ela tem É... USB Entendeu? Tem um monte de coisa Um monte de coisa Que dá pra vocês usar aí Na hora de estar fazendo A sua... O seu player Tá? Ó Tem bastante coisa legal Aqui tem o cartão de memória USB Cabo auxiliar Tem Bluetooth Tá? Tem Bluetooth É... Troca a pasta Apertando o play Por 3 segundos Leitor de cartão Como eu já falei É... As funções Vocês trocam no monte aqui Tem controlinho Tá? Controlinho aí bacana Vocês vão gastar em torno De R$48 Nela Tá? Olha lá R$48 Pra tá comprando a plaquinha Olha A qualidade dela É muito boa Pra quem quer um projetinho pequeno Compensa muito Colocar essa plaquinha Porque ela é mais barata Eu só vou colocar o CD Player Eu acho que eu vou colocar ele Porque eu já tenho Tá? Eu já tenho o CD Player Da Piner É... Tá no meu carro E tudo mais Mas como eu tô sem som no carro Eu vou tirar ele de lá Mas vocês podem comprar Uma plaquinha dessa Que vai ser top Tá galera? Vai ser top Então... Fica a dica aí Ou a plaquinha Que vocês conseguem Tirar um som muito bom Tem Bluetooth Tem cartão de memória Tem... Tem tudo aí Pra você estar utilizando Ou vocês podem colocar CD Player Tá? Aí fica a critério de vocês Eu acho interessante Por ser uma caixinha pequena E dá pra usar Bluetooth Eu acho interessante Colocar a plaquinha MP3 Conforme for passando o tempo aí Eu vou vendo Se é mais compensatório Por a plaquinha MP3 Ou o CD Player Que eu já tenho Porque a plaquinha Como tem MP3 Nossa Dá pra usar o celular de boinha Não precisa ficar colocando Cabo nem nada Então vamos lá É... Então é isso É... Esse vídeo aqui Como eu falei pra vocês É de orçamento E projeto Aí eu vou mostrar o projeto Pra vocês aí É... Como que ficou E... E assista até o final aí Pra vocês verem Como que vai ficar a caixinha Tá? No projeto No papel Aí conforme vai passando os vídeos Aí eu vou mostrar pra vocês Como que é a montagem Corte de madeira É... O material que é utilizado Tudo que é necessário Pra montar essa caixinha em bola Eu vou estar explicando pra vocês Beleza? Espero que vocês curtam o vídeo É... Se inscrevam no canal Galera Pra ajudar a gente Ativa o sininho de notificação Que é muito importante pra gente Toda vez que você assiste E não ativa o sininho de notificação O YouTube entende que você não gostou do vídeo Entendeu? Então ele não te mostra notificações de novos vídeos Certo? Se você assiste e dá um joinha E ativa o sininho de notificação O YouTube entende que você quer receber novos vídeos Do canal Certo? Então você acaba ajudando a gente Beleza? É... Então Eu vou mostrar pra vocês o projeto agora da caixinha E... Espero que curtam aí E sigam com a gente até o final do vídeo aí Como eu falei pra vocês Eu ia passar aí todas as medidas do projetinho Da mini bob do... Os alto-falantes 69 E... Tá aqui ó Já fiz o projeto já no papel Com todos os... Os valores dos equipamentos Que eu vou estar utilizando É... Eu vou passar as medidas pra vocês Não liga muito no desenho não Que aqui é mais rascunhão mesmo Não é algo pra mostrar A arte no desenho não É mais pra mostrar pra vocês aí Como que vai ficar A nossa mini bob É... Já de imediato aqui Eu vou... Eu acho que eu vou usar a plaquinha MP3 sim Deixa eu até colocar aqui O nomezinho Tá lá Tá aqui então Eu vou utilizar a plaquinha MP3, tá? Pra... 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 Pra nesse projeto que eu ter como utilizar o bluetooth Porque se eu comprar... Se eu usar o meu CD player Não tem bluetooth Então eu vou ficar refém aí de cabo E uma caixinha desse tamanho aqui É legal você deixar ali na estante Você deixar no... Sei lá No guarda-roupa No... No rack E não precisar estar com nenhum tipo de cabo engatado nele Certo? Então... É... Eu acho bem melhor Estar utilizando a plaquinha MP3 Certo? Então vamos lá É... Vai utilizar a plaquinha MP3 Eu vou colocar uma chavinha On-off Liga e desliga Tá? Os dois meia-nove Que aqui é só simbolizando onde eles vão ficar Beleza? É... Aqui por dentro vai ficar assim Ó É... Aqui Esse desenho aqui é do duto, tá? Esses dois dutinhos De uma polegada, tá? Eu não vou colocar mais que isso Quero que fique... É... Só um sopradinho de ar mesmo Só pra ter um... Um... Uma saída de ar Não é pra dar ressonância Frequência de alto-falante Nada É só pra ter uma saída de ar Beleza? Então um de um lado Um do outro Fechou Dutinho de uma polegada Tá? Ótimo Tá? Então aqui é o desenho do duto Os dois alto-falantes Um em cima do outro É... Aqui a plaquinha MP3 Certo? Esses quebra-canto aqui, ó Aí eu não sei se eu vou colocar Se eu não vou Mas tá aqui no desenho, tá? Um em cima e outro embaixo Que vai lá no fundo lá, ó De fora a fora aqui, ó Fazendo essa... Essa segurança aqui na caixa Embaixo e em cima, beleza? É... Partindo aqui pra medidas Olha só, galera Vocês ficam livres Pra fazer as medidas Que vocês acham que fica melhor, tá? Eu procurei deixar aqui O mais compacto possível Procurei deixar a caixinha O mais... O mais pequena possível, né? Pra... Não ficar algo muito grande Beleza? Então o que que vai acontecer aqui, ó É... Cada alto-falantes desse aqui Ele tem 18 centímetros 18 com 18 36 Correto? 36 É legal deixar aqui Pelo menos um centímetro De espaço de um pro outro Certo? 36 Eu coloquei mais 4 centímetros Até aqui em cima Que é o tamanho da plaquinha Perfeitamente Então Eu cheguei nesses dois valores aqui, ó Tá? 40 ou 42 Se vocês forem acompanhar aí os vídeos Na hora que eu for cortar a madeira E ver o tamanho que realmente vai encaixar É... Esses... Esses alto-falantes É... Eu vou decidir na hora Qual que vai ficar melhor Se é 40 ou 42 centímetros Porque eu quero deixar o mais compacto possível Se com 40 centímetros Ficar bacana Ficar legal Os dois alto-falantes aqui Bem encostadinho A plaquinha bem certinha Eu deixo com 40 Se eu achar que não vai ficar legal Não vai caber todos esses equipamentos aqui Eu coloco com 42 Beleza? Então a princípio vai ficar assim Os dois alto-falantes E a plaquinha na parte superior Os dois luzes de uma polegada E uma chavinha Liga e desliga Certo, galera? É... Então... De profundidade aqui Primeiro vamos pegar aqui 42 de altura Ou 40 De largura Vai ser 30 centímetros Tá? 30 centímetros Porque só os alto-falantes Tem 26 centímetros De largura Tá? Então com 30 centímetros aqui Eu tirei o máximo que deu Vai sobrar um pedacinho do alto-falante Para cada lado E só Tá? Então 30 centímetros é o suficiente E os módulos Fonte atrás Também vai ficar bem comportadinho Vai ficar legal Com 30 centímetros Beleza? É... Profundidade Aqui, ó Profundidade eu vou deixar com 20 centímetros Dentro da câmera Tá? Dentro da câmera 20 centímetros 20 centímetros E mais 5 centímetros Aqui no fundo Pra eu colocar o módulo embutido Aqui dentro Pra não ficar nada Dela pra fora Jogando o ar Jogando o ar pra fora Tá? Jogando o ar pra fora Aqui, ó Beleza? Então a fonte vai ser Dentro da caixa Jogando o ar pra fora Certo? E isso vai ser uma forma De eu manter ela refrigerada Ela vai estar dentro da caixa Não vai estar mostrando Fio nenhum Porém O ar Dentro dela Quente Vai ser jogado pra fora A exaustão Vai ser pra fora Beleza? É... Então galera É isso Tá? O projetinho inicial Vai ser isso aqui Lembrando que pode ter Modificações No decorrer da Da fabricação Dessa Bob Ou É... Se eu achar Que não vai ficar bom Assim Tá? Então É... Essa aqui É as medidas Mais compactas Que eu cheguei Tá? Não dá pra tirar Mais que isso Porque senão Não vai caber Os equipamentos Nesse projeto Beleza? Então Vai ser 40 ou 42 de altura 30 de largura E 25 ao todo De profundidade Beleza? 20 dentro da câmera E 5 no final Certinho? É... Juntando nos valores Aqui ó A plaquinha Sai por 48 mais frete Os votos falando Se vocês comprar Desse mesmo modelo Que eu expliquei Aí na tela do computador 99 mais frete Fonde 30A 68 mais frete O mod 400 209 mais frete O duto de uma poleriada Aqui na minha cidade Tá saindo 4 reais Cada um Tá? Então vai sair 8 reais O madeiramento Se vocês Comprar aí MDF De 10 ou 15 milímetros Vocês vão achar aí Pra fazer uma caixinha Desse tamanho Vocês vão pagar Mais ou menos 50 reais Um retalhinho De 1 por 1 1 e meio 1 e meio 1 por 1 E a pintura E a pintura e acabamento Eu coloquei Uns 150 reais Que é Tinta Primer Verniz Fio pra instalação Tudo certinho Beleza? Então é isso Galerinha O início Se inscreva E ativa o sininho Beleza? Galerinha Que dessa forma Vocês ajudam a gente A estar trazendo Mais conteúdo Aí no canal Espero que vocês Curtam esse novo Projetinho E sigam os vídeos Até o final Pra ver como Que vai ficar Beleza? Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu galera